Ó, o Telzinho tá com uma Nerf na mão, mas ele tem 100 reais pra gastar. A gente viu que tá 79,99 lá, mas parece que tá mais, né? Mas, ó, quanto Hot Wheels tem aqui em cima. Não sei, será que você fez uma boa escolha mesmo? Sim. Olha o que eu escolhi! É, o que tem dentro da caça do Hot Wheels. Tá sofrido pra cortar isso aí, hein, Tel? Tá. Agora você põe o dedo aqui e puxa pra cima devagar. Não, assim, ó, o dedinho assim. Vira o dedo e puxa pra cima, devagar. Ó, tem o pontilhadinho, aí você aperta, pontilhado pra baixo. Não, aperta com o dedinho. Eita, troço difícil. Mas não bate tão forte. Aí! Puxa que tá saindo. Isso. Devagar. Que legal! O que será que tem dentro? Vamos montar? Vamos! Isso. Olha o carrinho que veio! Deixa eu ver. Que lindo! Laranja! Uau! Tirou o plástico? Vamos ver. Olha! Nossa, que lindão, né? Lindo! Olha a pista dele, ó. Já montou? São duas pistas, ó. Tá vendo? Tá montadinho, deixa eu ver. Aí você vai fazer assim, ó. Você vai apertar pra baixo, tá? Eita! Posso te mostrar como que é? Pode. Você faz assim, ó. Vixe Maria, o carrinho voou longe. Aí, ó, desarmou, ó. Tá vendo? Aí você tem que fazer assim, ó. Aqui tem. E olha a pista pronta! E o Teozinho tá tentando entender como é que funciona essa pista, né, Teo? Eita! Capotou o carro. Ui, quase. Capotou. Gente, vocês gostam de Hot Wheels? Quer ver isso? Eita! Capotou aqui, Teozinho. Ó! Um ficou lá e o outro ficou aqui, né? Se você gostou, gente, dá um like e se inscreve no canal. Tchau! 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 Tchau!